Vamos embora, eu posso contar pra você tudo o que acontece. Então fala. Alguma coisa horrível e assustadora vai aparecer, a Darkness vai se contorcer e eu vou chorar, e a Bigumin vai queimar tudo sem ouvir o que você diz. Será que agora vai? Então, essa localização valiosa vai ter sido destruída e a gente vai ficar com dívida de novo! Aqua, para com isso. Você faz parecer verdade. Para de ser rude, Aqua. Até eu ia tomar cuidado em soltar alguma magia em um lugar como esse. Faria a coisa certa, iria esperar até chegar lá fora. Peraí, como é que é? Ei, você quer explicar essa mãozinha aí no meu ombro? Eu vou fazer isso assim que você falar o que você ia fazer, Negumim. Ai, que filho do putão! Eu, sendo um demônio carvizinho, não vou descansar até ter apertado mesmo sem saber o que ele faz! Mas é isso, garota! Eu vou ser tão apertar isso, tá me ouvindo? Pesquisa! O que foi, hein? Grita! Deixa eu ouvir você gritar! Na cara não! Na cara não! Então, o poder da minha magia é explosiva! É explosão! Meu poder mágico! Casuma, eu não tenho poder mágico o suficiente para ativar minha magia explosiva! Calma aí! Por que você não tem? É minha culpa! Detergente embarra! Detergente embarra! Detergente embarra! Engole! Engole! Detergente embarra! Engole! Detergente embarra! Detergente embarra! Detergente embarra! Detergente embarra! Detergente embarra! Olha, você vai ter que voltar outra hora! Tá bom! Mas uma maga e uma sacerdotisa passaram por aqui? Ah, se você tá procurando por elas... Megumin? O que você tá fazendo? O que tá fazendo com a roupa do Kazuma? Oi, para com isso! O que vocês estão fazendo com o meu corpo? Não deviam brincar com cadáver, traz alergia negativa! Kazuma, volta logo, volta agora! Dá pra parar com isso? Senhorita Eris, por favor, abre o portal pra mim, vai! Bom, Kazuma, ficarei aqui torcendo, para que você não volte mais! Então, faça uma boa viagem! Eu não me importo se você usa enchimento! Oi, tá fazendo o quê? Tirando sua obsessão por explosão e por nomes idiotas, eu já percebi que você é a mais normal das três! Posso saber o que você fez comigo? Olha só, se tem algum problema com o meu nome, pode falar! Você não queria voltar! Só fiz isso porque você tava fazendo uma piada idiota! Da próxima vez que você fizer algo tão ridículo assim, vai ser muito pior, entendeu? É melhor não esperar que uma deusa sagrada como eu explique o que ela fez! É sério, o que foi que ela fez comigo?